A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, sou roubo de e-mails, não tenho nada a dizer, sinceramente. Esta tentativa de colagem que existiu, o futebol e que se não roubo dos e-mails é absolutamente ridícula. Foi alguém de dentro do Benfica que revelou os e-mails, que os pôs cá fora? Ou foi alguém de fora do Benfica que fez esse roubo dos e-mails? Se tem que perguntar, a Francis J. Magos recebeu os e-mails. Mas pode-nos garantir que não foi. Não tem nada a ver com e-mails. Mas é disso que tem a dizer sobre esse caso? Não, sou roubo de e-mails, não tenho nada a dizer, sinceramente. Esta tentativa de colagem que existiu, o futebol e que se roubo em cima é absolutamente ridícula. Não, sou roubo de e-mails. Foi alguém de dentro do Benfica que revelou os e-mails que nos pôs cá fora? Ou foi alguém de fora do Benfica que fez esse roubo dos e-mails? É que se tem que perguntar a Francis J. Magos recebeu os e-mails. Mas pode-nos garantir que não foi. Não tem nada a ver com o que interessa. Mas é disso que tem a dizer sobre esse caso. Eu já disse o que tem a dizer sobre esse caso. Eu já disse o que tem a dizer sobre esse caso. Eu já disse. Eu já disse. Eu já disse. Eu já disse. Eu já disse.